Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Aki galera! Estamos eu, minha águia, e hoje galera trazendo a nossa série Iniciantes, velho! Isso mesmo, aonde vamos estar hoje tomando a chatina, cara, isso mesmo, primeira vez no canal. Então, explode o like, mede o dedo no like e bora lá. Galera, onde é que você vai achar a chatina? É aqui ó, localização, cara, é aqui ó, no pântano, velho. Pântano você vai achar bastante, tem um novo bicho lá, cara, dá uma olhada ali. Tem um novo bicho ali, cara, eu não sei o que ele come, mas eu vou tentar tomar um depois. Então hoje, tamo em duplo, cara, aqui ó, no nosso amigo aqui. Pântano, tem muito bicho, cara, tem muito bicho, então depois a gente vai vir aqui, Então, cara, quer ver domesticação dupla? Mete o dedo no like e apoia essa série aí, cara, que tá bombando, velho. Então bora lá, deixa eu achar um lugarzinho plano, lugarzinho bacana, aonde eu não vou ter bicho pra me encher o saco na hora da domesticação, tá? Porque você tá ligado, né mano? Deixa eu ver aqui. Eu tô com alguma pike também, né cara? De repente eu vou deixar ele aqui, cara. Vamos parar aqui. Show de bola. Deixa eu parar aqui. Vamos pegar a nossa amiga, a Crossbow. Galera, lembrando que não dá pra domesticar naquele sisteminha. Deixa eu colocar aqui, cara, já. Não dá. Olha só, cara, não apareceu aqui. Vem cá, cara. Pronto. Galera, lembrando que não dá pra domesticar colocando no último item o bolo. Mas vamos lá, cara, vamos lá. Cara, que dano é esse? Três de dano? É isso mesmo? Ah! Olha lá, velho, ele entra no... No bagulho aqui. Olha lá, domesticou. Ele entra igualzinho, cara, no sistema do... Como é que chama? Eu não sei se dois bolos vai dar não, cara. Eu não sei se dois... Eu não sei... Caraca, velho. Olha lá, pensei que não ia aparecer o domando, velho. Pensei que não ia aparecer o domando, cara. Galera, é o seguinte. Estamos tomando a chatina. Vamos ver aqui qual é que é. Vamos ver. Cara, eu vou pegar... É Narcoberry mesmo, cara. Vou pegar, é Narcoberry mesmo. Porque vocês viram que o torpor dele está caindo muito, velho. Está caindo muito o torpor. Vamos pegar Narcoberry mesmo, velho. Eu não ligo, não. Aí, já tomamos. Cadê a chatina? Aqui, velho. Vamos dar uma olhada aqui. Galera, tem... Ah lá. Ah, não, velho. E o pior, galera, é que essa filha da mãe só come bolo, velho. Vocês podem colocar a frutinha aqui, ó. Ela não vai comer frutinha. Ela não come. É enjoada, velho. Olha lá. E o bolo, ó. Olha quanto tempo demora o bolo para estragar. Olha lá. Será que vai estragar? Ou vai ficar ali? Qual é que é? O que aconteceu quando zerar? Ah, não. Está ali. Está ali por enquanto. Beleza, galera. Agora é o seguinte. Ela só come bolo. Não sei como que funciona o sistema da fome dela. Mas é o seguinte. Eu vou deixar ela paradinha aqui. Tá? Ela subiu para todos. E vamos lá pegar o outro bicho, cara. Vamos lá pegar o outro bicho. Posso ser que eu perca ela aqui. Não sei. Cadê? Está aqui. Está aqui. Ótimo. Está aqui. Galera, onde você vai achar ela é aqui no pântano, velho. No pântano você vai achar. E o novo bicho, galera, está aqui, ó. Aqui embaixo. Ele é um bicho muito esperto. Ele é um bicho de farm. Aonde você coloca ele para seguir os bichos. Aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui, ó. Ele é estilo um comp, cara. Cadê ele? Ali, ó. Cadê? Olha lá a sanguessuga ali, velho. Tem sanguessuga ali. Ali, ali, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Peguei, ó. Um level 104. Vamos lá, cara. Só que agora, galera, se eu soltar ele ali, ele vai vir que vai vir babando, velho. Deixa eu soltar ele aqui. Será que se eu soltar ele em algum lugar aqui, ele vai vir em cima da chatina, velho? Vamos lá, galera. Eu vou soltar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vai ser aqui mesmo, cara. Vai ser aqui mesmo. Ah, mano, está de brincadeira, velho. Vai matar a minha águia. Caramba, velho. O que é isso? Sai, mano. Olha só quanto bicho chato, velho. Caraca, velho. Eu vou lá pegar o outro. Ah, velho. Eu peguei ele aqui, ó. Só que o problema meu são os zangãos ali embaixo, está vendo? Eu vou levar em outro lugar, cara. Quase matou a minha águia, velho. Dá uma olhada na quantidade de vida que foi na minha águia. Vou fazer o seguinte. Vou soltar ele aqui, ó. O que vocês acham? Vou soltar aqui. Ah, já está vindo o zangão atrás, velho. Esse zangão enche muito o saco, mano. Muito o saco. Pensa no zangão que enche o saco, velho. Vamos lá. Vamos por aqui. E ele ataca, velho. Ele é bravo. Cadê ele? Cadê ele? Olha ali, ele, ele, ele. Cadê ele, cara? Nossa. Ele é rápido, velho. Ó, se fosse o caso. Deu morrer, eu já tinha morrido, cara. Só que eu estou no modo... Caramba, velho. Vixe, já era, velho. Perdi o bicho. Perdi o bicho. Galera, já não dá para tomar ele assim. Já não dá para tomar ele assim. Cadê ele? Sumiu, cara. Deixa eu pegar a minha águia. Ela está tomando dano, velho. Olha lá, os bichos vão matar. O zangão vai matar tudo, cara. Zangão xarope, cara. Quase matou a minha águia. Vamos sair daqui, galera. E vamos fazer o seguinte. A chatina a gente já tamou. O que eu vou fazer, galera? Eu vou... Como eu já sei a localização que tem esse bichinho... Vamos fazer um negocinho bacana. Eu vou levar a chatina, galera, para a gente estar fazendo um lugarzinho bacana. Cara, apesar que se eu perder a águia, não tem problema. Depois eu dou um Force Tummy. É só para mostrar o bicho novo, cara. Ou se não, eu faço um vídeo depois. Sei lá, galera. E aí? O que vocês me dizem? Vamos lá, cara. Deixa eu descer aqui. Depois a gente tamou a chatina, velho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou soltar aqui. Vou fazer algumas paredes. Vou fazer... Olha só, cara. Eu pensei que era um giganto aqui. Normalmente sempre tem giganto por aqui. Deixa eu ver. Eu vou soltar lá, ó. Lá em cima. Vou parar lá em cima também para me ajudar. E vou fazer umas paredes, cara. Vou fazer umas paredes e soltar o bichinho lá dentro. Quero ver ele escapar, velho. Quero ver ele escapar. Aqui, ó. Aqui, ó. Bacana. Deixa eu pousar aqui. Vamos lá. A chatina. Você não pode ficar andando por aí, não, cara. Isso. Fica aí. Deixa eu ver se dá para fazer algumas paredes. Eu tenho madeira, tenho as coisas, tenho palha. Cara, eu não tenho nem... Ah, eu tenho... Pera aí. Oh, eu tenho machado, cara. Isso aí é muito bom. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui um cercado e vou trazer ele aqui em cima. Vocês viram que aqui é sossegado, ó. Eu só vou fazer um cercadinho aqui. Vamos lá. Pegar madeira, palha. Deixa eu ver o que mais. Vamos lá, galera. Eu vou fazer... Deixa eu ver aqui quantas fundations. E daí a gente já toma ele aqui para ver qual é que é. Eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro. Vamos lá. Ah, não. Eu vou fazer, galera, com abertura. Tá ligado? Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar para vocês. Galera, eu estou testando um novo microfone aí. Tá? Eu quero que vocês me apoiem, cara. Eu estou ainda na configuração dele. Estou testando a configuração. Estou testando o sistema. Como é que funciona? Aqui, ó. Vou usar isso aqui, cara. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Vou fazer uma, duas, três, quatro... Ah, vou fazer umas par delas. Vamos lá. Vou fazer dez. Beleza. Agora, o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar e fazer isso daqui. Para mim entrar dentro. E fazer isso aqui. Pronto. Agora, galera, agora é só esperar. Vamos ver. Mas, galera, vai ficar para um próximo vídeo, cara. Porque senão vai ficar muito longo os vídeos de tutorial, cara. Eu quero deixar o mais rápido possível para vocês. Para não ficar tão maçante. Mas aqui a gente já se preparou. Já está no jeito. Já temos ali o que a gente precisa. Olha lá. Temos tudo o que a gente precisa, cara. Temos tudo o que a gente precisa, velho. Deixa eu ver aqui. Então, no próximo vídeo, a gente vai tomar o bichinho novo. Eu não sei o nome dele, cara. Porque eu... Desculpa. Eu não vi o nome. A atualização veio hoje. Hoje é dia 18. Dia 18. Disponibilizou. Não sei se ele já estava disponível. Qual é que foi e tal. Mas eu vou estar ajeitando aqui, cara. Deixa eu colocar só as fundeiras aqui. Para ficar mais fácil para mim. Opa. Aqui. Aqui. E aqui. Pronto, galera. Deu certinho, ó. Eu só vou colocar uma porta aqui. Cadê? Não, cara. Não é fundeira, não. É aqui. 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 Aqui, galera. Olha lá. Fecha aqui, ó. Aí fica show de bola. Olha lá. Eu coloco ali. A porta. Pronto, galera. Aqui vai ser o lugarzinho para eu estar tamando ele. Então, like, favorito. Se inscreva no canal do Team Metal. Tamo junto, heróis. Valeu, MetalGamer. Com mais um vídeo para vocês.